Fala, galerinha! Beleza? Eu sou Marcelo Bolinha e estou resolvendo a prova de física do vestibular 2012 para o primeiro semestre do CEDERG. Eu vou fazer agora a questão número 13 da prova objetiva. A questão diz assim, alguns carros mais novos têm sido equipados com espelhos retrovisores externos curvos, com o objetivo de aumentar o campo de visão do motorista. A sinal é a alternativa que exibe corretamente o tipo de espelho utilizado e a relação entre o tamanho da imagem e o tamanho do objeto. Bom, a gente sabe que se eu aumento o campo visual e diminuo os objetos, como esse exemplo aqui do espelho de vigilância de uma loja, você viu, os objetos ficam menores, porém o campo visual fica muito maior. Isso é uma vantagem para o espelho retrovisor do carro, pois o motorista consegue ter uma maior visão do que está do lado do carro, do lado do retrovisor. Então é, o espelho é convexo. Então se o espelho é convexo, a gente já pode eliminar a letra D e a letra C. Aí a gente fica entre A e a B, que está aqui como espelho convexo. A imagem refletida, como a gente viu aqui, ela é menor. Então a resposta é a letra A, porque a letra B está falando que a imagem é maior. Então a letra B está errada, a resposta é a letra A. Beleza? Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu te respondo. Obrigado. Obrigado.